A mulher profissional, mãe, estudante, esposa, empresária, nem sempre se dá conta das múltiplas tarefas que exerce e muitas vezes surge a sensação de que o sucesso atingido não foi merecido. E é aí que surge a chamada síndrome da impostora, um sentimento que faz parte do dia a dia de muitas profissionais. A repórter Camila Xavier explica. A presença da mulher no mercado de trabalho está cada dia maior. Segundo o IBGE, 41,8% dos cargos de gerência são ocupados por mulheres. E muitas não acreditam no próprio potencial. E as crenças de não merecimento culminam em uma desagradável sensação, a de que você não passa de um impostor. Ambientes de trabalho são muitas vezes propícios para a autossabotagem. Principalmente quando se ocupam cargos de liderança na empresa. Aproximadamente 70% das pessoas se sentem uma fraude alguma vez na vida. De acordo com uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia. E a maioria são mulheres. Na Prontifica, empresa especializada em serviços bancários, segmento predominantemente masculino, não é fácil liderar a equipe, principalmente quando se é jovem e mulher, mesmo com 12 anos à frente do negócio. Eu me sentia muito insegura. Na verdade, ainda me sinto. Estou no processo ainda, procurando entender de onde foi que veio isso. Algumas coisas eu já sei, mas é isso. Eu não me sentia segura para... Mas, assim, sempre fazendo o melhor. Entendeu? Por mais que eu soubesse, às vezes, que eu estava dando o meu melhor, mas não era positivo, assim, de alguma forma, para a minha pessoa mesmo. A sensação de que o sucesso atingido não foi merecido é bastante comum, especialmente entre as mulheres. E para melhorar a autoestima e se achar capaz de tocar o negócio e comandar a equipe, foi preciso muita terapia e tempo. Há essa questão de ser um pouco mais mãe ali dos meninos, mas eu preciso desse perfil mais de liderança, não liderança babá, mas uma liderança mesmo mais forte, para poder fazer com que a empresa cresça também. Então, senão, a gente acaba que fica parado. Essa falta de confiança em si mesmo tem nome. Síndrome da impostora. É onde fica a diferença entre o que elas esperavam da vida pessoal ou da carreira e a realidade que elas realmente conquistaram. E essa descoberta pode afetar empresárias, executivas e profissionais de sucesso. É quando nós pensamos que estamos enganando o outro, que a gente está passando imagem que não é o que nós, como nós nos consideramos. Como se fossem duas pessoas, eu conversando com um outro eu meu. Então, é uma personagem como se fosse uma atriz. Eu passo, eu acredito que passo imagem para os outros, mas que aquela imagem é um engano, porque eu não me sinto suficiente. A boa notícia é que o problema tem solução. Basta querer mudar e procurar ajuda profissional. Troca de pensamento. Quando começou a pensar negativamente, troque por algo positivo. Ah, eu não falei tudo o que eu queria, mas você conseguiu falar. Tenha uma pessoa para você se referenciar. O mentor pode ser um professor, o seu chefe, aquele tio, aquele padrinho, o pai, enfim. Uma pessoa que possa te corresponder ao que você pensa, ao que você está necessitando, te esclarecendo, ser uma figura parental, de família. Tenha também alguém na sua profissão para você se referenciar. É o bom.